O RuNews na área, 89 surfistas de 11 diferentes nacionalidades marcaram presença na praia de Curl Curl, na Austrália, nos dias 24 e 25 de março, para a realização do FTB Student Surf Festival 2012. Organizado pelo IbraSurf e patrocinado pelas principais escolas da região de Sydney, o evento reuniu pelo terceiro ano consecutivo estudantes de todo o planeta, num clima de muita diversão e intercâmbio cultural. A praia de Curl Curl, em Sydney, na Austrália, recebeu nos dias 24 e 25 de março, o STB Student Surfing Festival, evento que reuniu mais de 80 surfistas de 11 nacionalidades diferentes. Pelo terceiro ano consecutivo, o encontro contou com um clima de amizade, descontração e intercâmbio cultural. Alguns nomes de peso do cenário internacional marcaram presença na prova, como o paulista Filipe Toledo, o pernambucano Alain Donato e o australiano Billy Ben. Filipe, por sinal, foi o grande destaque do campeonato, em ser na categoria Open, como teve o privilégio de competir ao lado de seu pai, o Cardo Toledo. O Filipe também conquistou o terceiro lugar na categoria Estudantes Internacionais, que teve como grande campeão o também brasileiro Ricardo Ortiz e Santa Catarina. Esputas à parte, o que prevaleceu foi a grande festa e a alegria dos estudantes, esse evento que tem como grande objetivo valorizar a união do esporte, a educação e cultura. Legenda Adriana Zanotto